Fala aí meus queridos, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite. Então, esse vídeo aqui é mais pra falar, cara, sobre a Monetize. Quem não conhece a Monetize, a Monetize é uma das maiores, ou a maior plataforma de produtos digitais. Cursos, ebooks, vídeo-aulas, tudo que você imaginar que possa aprender na internet tem na Monetize, a venda. Só que você que quer ganhar dinheiro online, você pode trabalhar com a Monetize sem gastar nada. Sem gastar nada, isso mesmo, você pode começar a trabalhar com a Monetize e ganhar sem gastar nada. Eu comecei faz pouco tempo, eu nunca tinha trabalhado com marketing digital, e eu tô aí com resultado de quase 12 mil reais em vendas, com uma comissão de 4.200, acho 4.300, eu não tô no computador aqui agora, tô fora de casa. E isso é um resultado, é um resultado de trabalho. É dedicação, é você procurar um nicho que você possa trabalhar, que você se identifica com esse nicho, e fazer a divulgação do seu link. Você pode fazer uma divulgação paga, com o AdSense, no Facebook Ads, ou no Google AdWords, mas você também pode fazer uma divulgação orgânica. E isso dá muito resultado. Eu sei que dá resultado porque eu não gastei um centavo de divulgação. Um centavo não saiu do meu bolso pra divulgar em nada. Então muita gente pensa assim, é... Porra, o Carlos Queiroz tá vendendo porque ele tem um canal. Não, eu tenho um canal, mas no meu canal eu acho que eu divulgo um produto ou dois, e a Monetize tem milhares de produtos pra gente trabalhar. Então o que é que você pode fazer? Como eu faço? As pessoas não gostam de falar, de mostrar isso, mas você pode. Você pode criar um canal, sim. É óbvio, é bom também. Você pode criar um canal que tenha a ver com o que você está trabalhando, com o que você gosta de trabalhar. Você pode criar blogs, que é de graça, quantos blogs você quiser. E você pode fazer divulgação em grupos de WhatsApp, você pode fazer divulgação em grupos do Telegram, em grupos do Facebook. Aconselho que você crie contas que não sejam a sua conta oficial do Facebook. E não faça muito spam, não comece a divulgar loucamente o mesmo link. Você divulga o link do seu blog. Quando você for divulgar um produto, você põe num blog tudo sobre aquele produto que você acha interessante. E no Facebook você divulga o link do seu blog. Então a pessoa vai ser direcionada para o seu blog, e do seu blog ela vai para a sua página de vendas. Isso é muito bom. Outra coisa muito interessante é a headline. Headline. O que é headline? As pessoas falam headline, a minha headline e tal, não sei o que. Mas headline é simplesmente um título. Um título. Um título de uma postagem num blog, um título de uma postagem no Facebook, um título de uma postagem no Telegram, no Instagram. Um título de um vídeo no YouTube. Você, a headline ela é quase que, eu acho que 50% da sua venda. Tem pessoas que passam, tem pessoas que criam um canal e vão fazer um vídeo. Elas pegam esse vídeo e fazem um título assim na hora, papum, e botam lá. O vídeo não tem visualizações. É muito raro. Então o que é a headline? A headline é você pensar sobre o que você vai escrever ali naquele título. Se ela realmente tem a ver com aquele título. E o que pessoas que estão procurando aquele produto que você botou no seu vídeo, ou na sua postagem de blog. Então você vai ver, vai pensar no que essas pessoas iriam procurar na internet. O que será que elas iriam escrever? Aí você vai escrever a sua headline, o seu título da sua postagem, do seu vídeo, nas conformidades do que você está postando. Então é algo que você tem que gastar pelo menos uma meia hora, uma hora, ou muito mais. Tem pessoas que têm equipes para isso. Tem pessoas que têm equipes para produzir uma headline. Você pode achar que não é verdade, mas é. Tem pessoas que têm uma equipe de produtores de headline. De tão importante que é isso. Aí depois disso, a headline tem também as tags. As tags são palavras-chave, palavras de busca, palavras que as pessoas vão procurar no Google. Você está vendendo algum produto de emagrecimento, você vai ter que escrever nas frases que você vai botar no seu texto. Tem que ter palavras que tenham muito a ver com o produto. E palavras que você imagine que a pessoa que está procurando algo parecido com o seu produto, você tem que pensar no que essa pessoa, o que é que ela iria escrever para procurar na pesquisa do Google, na pesquisa do Facebook, qualquer pesquisa que ela for fazer online. Então, essas palavras que você vai botar nos seus textos, abaixo dos seus vídeos, nas suas postagens, essas palavras vão ajudar muito os robôs de busca da internet a encontrar o seu produto. Então, é possível, sim. É possível você conseguir ganhar muito, mas muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, em poucos dias, em poucos meses, sem investir nada. Depois que você ganhar, depois que estiver com um bom dinheiro, aí você investe em propaganda paga. Aqui vem o Facebook Ads, vem o Google Ads, que é o Google AdWords, né? O antigo Google Ads Word, aí você vai investir e tal. Mas, necessariamente, de início, para ganhar dinheiro, você não precisa investir um centavo do seu bolso. Você precisa investir, sabe em quê? Em tempo, em dedicação, em trabalho, em foco. Nunca desistir. Não desiste dos seus sonhos, não. Não desista dos seus sonhos. A pessoa que desiste dos sonhos dela, ela vai realizar o sonho dos outros. Então, não desiste nunca dos seus sonhos. Se você sonha em um dia ganhar dinheiro online, você vai ganhar dinheiro online. Entendeu? Você tem que pensar assim, eu vou ganhar dinheiro online e é isso que vai acontecer. Basta dedicação, foco, trabalho, persistência, que é muito importante. Persistência. E depois você vai adquirindo mais conhecimento com o tempo. Eu aconselho muito, para quem tem. Eu estou fazendo esse vídeo, não é para venda, mas para quem tem possibilidade e quer aprender muito, mas muito, muito, muito conteúdo mesmo sobre o marketing digital, sobre vendas na monetize, eu aconselho um produto. O único que eu acho que é top, que existe, que é o FNO. É o Fórmula Negócio Online, do Alex Vargas. Eu vou deixar o link dele aí na descrição para você dar uma olhada. Só dá uma olhada sem compromisso. Porque todo o conteúdo que você precisar, você vai ter nesse curso. Todo. Mas isso aí, se você tiver grana disponível para investir em conhecimento antes de começar a ganhar dinheiro na internet. Se você não tem, você faz o que eu falei agora nesse vídeo e você vai ganhar dinheiro na internet e depois você adquire o FNO que você vai ver que é, posso dizer, o pica da galáxia dos cursos. Não existe no Brasil um curso de marketing digital mais completo e mais atualizado e sempre com atualizações semanais gratuitas para quem adquire o curso. Não existe melhor do que o FNO. Entendeu? E é isso, galera. E você vai aprender muita coisa. Você vai aprender sobre headline, você vai aprender sobre copywriting. Copywriting. Tem gente que pergunta, o que é copywriting? Copywriting em inglês seria título, escrever uma cópia de alguma coisa? Não. Copywriting é outro termo que é utilizado. Quando você faz uma postagem ou um vídeo, qualquer coisa, qualquer coisa que você postar e você mostra os resultados de um produto ou mostra um produto, você indica um produto não diretamente, você mostra resultados de um produto, mostra resultados que você já teve e relaciona esses resultados a um produto. Isso se gera uma indução, uma indução de venda, uma indução de compra ao cliente. Isso é o termo usado como copyright. E tudo isso, todos esses macetes, todas essas técnicas, você pode encontrar nesse curso. Só que eu aconselho o seguinte, se você não tem grana, não compra. Porque esse não é um vídeo que eu estou fazendo para vender, eu estou fazendo um vídeo para te dar ideias, estou fazendo um vídeo para te dar, sei lá, o start de você pode ganhar dinheiro online sim. Quando você ganhar dinheiro, você adquire o curso FNO, que é essencial. Até para quem já sabe, até para quem já ganha dinheiro, o Fórmula Negócio Online é essencial. Mas o que eu indico para você é fazer o que eu falei desde o início do vídeo. Você pode ganhar dinheiro sim, sem investir nada. Beleza? Esse é o intuito desse vídeo, é fazer você ganhar dinheiro sem investir absolutamente nada. Depois você vai adquirir mais conhecimento, é óbvio. Então você começa a estudar mais. Se você puder, você adquire agora. Beleza? Então é isso, galera. É o que eu queria mostrar para vocês. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que é muito bem-vindo, mas não esquece. Inscrever-se, deixar o like e o seu comentário. E se você souber de alguém que também quer ganhar dinheiro online e que precisaria assistir um vídeo assim, compartilhe esse vídeo. Um abraço para todos e fui!